Opa, esse aqui é o vídeo pro lab do lab 3 do professoriano, sou da 19.3, meu nome é Carlos Madureiro, vou mostrar um pouco sobre como foi feito o lab. Bom, a ideia era a seguinte, era você pegar um arquivo de texto e ler esse arquivo de texto, reconhecer quantos caracteres tem, reconhecer quantas vezes cada palavra aparece e exibir uma tabela com essa entrada, então vamos lá. Essa aqui é a entrada do lab, no mar português, vou copiar ela aqui, beleza, ok. Agora, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que pegar essa entrada, reconhecer palavra por palavra, ignorando quaisquer caracteres que não sejam alfanuméricos e depois exibir uma tabela com a ocorrência de cada uma dessas palavras. Bom, vamos lá, primeiro o lab rodando, então eu vou usar esse arquivo como entrada, vamos lá, o nome do arquivo é lab3 com arquivo, .exe, entrada.txt, beleza, tá processado, aqui tá a saída, a saída mostra aqui a ocorrência das palavras, então vamos lá, a gente pegou esse arquivo de entrada, e aqui tá o arquivo de saída desejado ali, o nome da corrente de cada palavra, certo, a frequência delas aqui e a palavra, aqui o fim do arquivo de saída, beleza? Tá, como que é a ideia do lab? A ideia é a seguinte, a gente vai ter aqui, a gente vai ter aqui as inclusões, né, essas aqui são as inclusões, são necessárias, as bibliotecas necessárias pro lab, né, aí aqui são as denominações que foram exigidas, então aqui tá a struct com node, que a gente chama de node, em que vai conter um char, um mint, e um ponteiro com um vetor com 26 ponteiros, do tipo node, beleza? Ok. Certo. Aí, a gente vai ter aqui também as definições estabelecidas na exigência do lab, que é o uso de árvore e posição como node pointer, e aqui são as funções que foram usadas, né, eu usei uma função que é a dd letra, certo? E a função que é imprime, em que vai ter o arquivo, um char pointer, um node pointer, e com isso eu vou fazer recursivamente a impressão da lista, que é pra gerar o arquivo de saída, beleza? Tá. O arquivo de saída, o restante do lab, o início dele, né, aqui no main, a gente vai fazer a inclusão dos arquivos de entrada e saída, né, então fopen aqui, aí a gente cria um char x que vai ser usado pra ler cada caracter do texto, então se a gente tiver aqui a entrada, a gente pega o m aqui, por exemplo, ele vai ser armazenado nesse x, o a depois, o r também, beleza? Ok. Aí a gente cria uma string com 30 caracteres pra usar pra imprimir na tabela, mas depois eu falo sobre isso certinho. Basicamente tem uma string de 30 que por enquanto não vou usar. Aqui temos a criação da raiz da árvore, certo? Então aqui eu crio a árvore raiz, o malloc dela, faço isso, faço com que todos os filhos dela tenham apontamento pra nu, né, aqui no aponte pra lixo não é problema, e eu faço um ponteiro que aponta pra raiz, que esse ponteiro é p, certo? Beleza. Aí aqui entra no while que vai fazer a leitura de caractere por caractere e adicionar na árvore, tá? Então a ideia é que você pegue uma palavra, por exemplo, é... cada ponteiro, sei lá, você pega uma palavra carro, aí eu vou pegar a primeira letra e vou adicionar aqui tá o ponteiro da raiz, né? Aqui da raiz eu vou apontar pra um filho, nesse filho eu vou armazenar a letra C, depois eu leio o próximo caractere, depois do C eu leio o A, leio o R, leio o outro R, leio o outro R, o O e assim por diante, beleza? Ok. Então, basicamente é assim que serão armazenadas as palavras, vão ser em árvores, e essas árvores não são binárias, são árvores com 26 filhos normalmente, e aí cada um desses filhos representa a ocorrência de um caractere, é... de um caractere, certo? Beleza. Então, a gente vai ter aqui a função pra verificar se é um caractere alfanumérico, que é o isAlpha, se for uma vírgula ou qualquer coisa que retorna falso, ele sai desse if, cai direto no else e já vai ler o próximo caractere. Caso contrário, eu entro, faço com que a letra seja maiúscula ou não, ela se torna minúscula, e faço... e... e adiciono ela na... e adiciono essa letra na... na árvore. Como é que faço isso? Eu uso a função ADDLetra. Essa função ADDLetra tá aqui embaixo, certo? E ela funciona da seguinte forma. Eu vou pegar uma posição de um node pointer e um char, e vou fazer o seguinte, se o... esse char que eu quero adicionar, no caso, por exemplo, o carro, se não houver ocorrência da letra C ainda, ou seja, eu tenho que alocar esse filho, ele deixa de ser no 1 e eu uso o malloc pra alocar ele. Aí eu faço com que o ponteiro que tá apontando pra raiz venha pro filho, e do filho eu faço o que precisa, que é adicionar uma... que é adicionar uma letra no... no char correspondente, e... chamar a função e... retornar o node pointer pro... pra esse que eu criei agora, pra esse node que eu criei agora, certo? Beleza. Caso não tenha dado certo, será alfa ali, eu já expliquei, beleza? Tá, ele vai fazer isso um por um. Então eu vou percorrendo a árvore e preenchendo a árvore, certo? Então, só pra ficar um pouco mais claro, se eu tiver, por exemplo, é... ocorrência aqui, sei lá, carro... e cereja... peraí, deu um pouco... e cereja... o que que vai acontecer? Eu vou pegar a letra C, vou preencher, beleza, tem aqui a árvore... aí aqui eu já tenho a letra C, e aqui tá carro, por exemplo, certo? O que que acontece? Eu vou pegar essa letra C, vou criar uma nova... uma nova ramificação dentro desse próprio C, que vai vir pra letra E, certo? E é assim que eu vou preenchendo, eu preencho aqui, cereja... beleza? E isso vai acontecer com todas as palavras, então eu guardo o primeiro carácter e vou preenchendo assim... e eu sempre retorno o ponteiro da próxima, então... se eu preencher esse aqui agora e tem uma próxima letra, eu preencho essa e retorno esse ponteiro pra função, beleza? Beleza... Ok, aí o que que eu posso fazer? Agora, eu tenho que, uma vez já adicionada a árvore, eu tenho que imprimir a árvore... pra imprimir a árvore eu usei uma... uma... arte-mãe pra corrigir um bug aqui que apareceu... mas beleza... eu crio um inteiro i, né? ainda tá com lixo nele... aí eu crio... lembra aquela string que a gente tinha criado antes e não tinha usado pra nada? então a gente vai usar ela agora... e vai fazer o... o seguinte... você pega esse string... pega o tamanho dela... soma 1, né? então, por exemplo, se ela tiver... por exemplo, a palavra nada tem 4... você vai pegar... é... strlen... vai dar... 4... o próximo caractere vai ser um barra 0... a gente adiciona esse barra 0... e fecha a string... beleza... ah... rapidinho... aqui que imprime, né? isso aqui é importante... é... aqui tem o string barra 0... você vai ter que fazer esse... esse barra 0 inicial... a string ela tá com 30 caracteres... lixo... certo? quando eu crie ela... e eu vou ter que adicionar esse barra 0 no início... porque eu quero dizer que essa string tá vazia... certo? beleza... aí... aí eu uso a função imprimir... então eu uso esse string como... como eu percibo... aí beleza... na hora que eu entrar nesse string... eu vou adicionar o... barra 0... no... no último elemento... certo? no caso... no início é 0... então no próximo vai ser barra 0... ou seja, eu tenho um único elemento... nesse espaço que sobrou... então eu vou mostrar aqui... por exemplo, eu tenho uma string... tá escrito aqui... já nesse string... é... sei lá... eu tenho aqui já o barra 0... né? e aqui tá o outro barra 0... no início, né? aí eu adicionei esse outro barra 0 aqui... e aí eu vou pegar esse carácter... e trocar ele por x... que é a letra que eu li... então vai ficar x e 1 barra 0... indicando que essa string só tem o x... isso vai acontecer pra qualquer caso... tipo... se eu estiver pensando em fazer isso com... um string que já tenha mais... mais letras... então por exemplo, eu já tenho carro... tem carro... car... sem o... sem o... aí eu quero... é... adicionar a barra 0... na hora que eu entrei... eu vou pegar... pular aqui... adicionar uma barra 0 aqui... certo? vou chegar nesse barra 0 que tava aqui... apagar e adicionar a letra A... entendeu? é isso que acontece... ok... tá... agora... é... a gente vai fazer o seguinte... a gente vai pegar essa string... chamar o... é... adicionar a letra, beleza... e aí a gente vê se o contador dela não é 0... porque... o único contador que vai ser 0 sempre é o da raiz... e os contadores que serão 0 são aqueles que não são no final da palavra... é... aí eu criei uma string auxiliar com 40 caracteres pra corrigir um bug... fiz uma cópia... do... do... do string auxiliar... pulando o primeiro caractere... porque tava dando o primeiro caractere lixo... então eu pulei ele... e... e fiz com que o... a raiz sempre tenha soma 0... porque eu não imprima ela... porque tava dando bug também... aí eu faço... eu vejo se o contador do elemento que eu tô é 0... ou não... se não for 0... é o final de uma palavra... então eu tenho que imprimir ela... certo... se for 0... eu não imprimo... beleza... só continuo lendo... aí eu chamei pra essa... pra essa letra... então eu tô aqui na árvore... já tá imprimindo, né... já tô aqui... é... beleza... aí digamos que eu tô nesse elemento... aqui tá a raiz... é... é... eu vou chamar... essa mesma função de imprimir caracteres... pros outros 26 filhos dessa... desse filho da raiz... certo... isso vai acontecer recursivamente... até que eu chegue em que todos os ponteiros são 0... aí eu leio... o próximo filho... da raiz... e faço a mesma coisa... assim eu tenho garantia que eu vou imprimir o dicionário todo... é... dicionário não... o texto todo... e como que eu tô gravando... por exemplo as letras que tão aqui... na próxima... na próxima... é na string... nesse str aqui... nesse str... eu vou gravando as letras... que já apareceram... na hora que aparecer um nu... eu já volto direto em str... e já corro pro próximo filho... por isso que dá certo... tá... é... beleza... aí eu acabo chamando a mesma função... só mudo os parâmetros de chamada... né... chamar por filho... yes... e fazer a mesma coisa... e no final... do... dessa chamada... eu pego o str len... volto um caractere... e coloco o barra zero... o que que eu fiz com isso? eu tinha pego uma string... tinha pego uma string... que tinha um barra zero... tinha tirado o barra zero... colocado ele aqui... tirado a letra... colocado a letra que eu tava lendo... o x... e feito a... a conferência se era pra imprimir a palavra ou não... agora no final... eu tenho que pegar esse x... escrever um barra zero em cima dele... e retornar a própria string... certo? você evita que... apareçam inchos... e que a palavra fique escrita... e faz com que a palavra fique escrita direito... é basicamente esse o lab... tem até uma função que eu uso pra... continuar tentando... beleza... e aí... a saída do lab é essa aqui... e aí... eu quero que eu tava espelhando isso... tá certo? valeu!